Música Olá a todos e sejam bem-vindos ao quinto episódio do projeto de casa nova o episódio de hoje vai ser um bocadinho diferente dos restantes episódios que eu fiz até agora porque não vai ser assim a transformação de nenhuma divisão eu no fundo já vos mostrei sensivelmente a transformação de cada divisão da casa no entanto no vídeo de hoje eu venho a partilhar com vocês uma particularidade da nossa casa que eu acho que é muito interessante e que a torna não quero dizer necessariamente diferente porque acho que hoje em dia está ao alcance de qualquer pessoa mas é uma particularidade que a torna assim mais cool por assim dizer isto faz lembrar um tiktok não sei se tem tiktok mas faz lembrar um tiktok onde as pessoas têm de partilhar assim a zona da casa ou a particularidade da casa que elas acham que é mais cool ou seja pode ser tipo um anexo escondido ou uma daquelas portas que vai dar outra divisão que parece assim meio escondida ou mesmo alguma coisa da casa deles que sobressaia e que a faça parecer assim mais única e aquilo que eu acho que é a particularidade da minha casa que a tornou agora assim mais diferente ou mais cool ou mais única é o facto de ela ser uma casa inteligente ou seja nós no fundo criámos uma casa conectada uma casa tipo smart home casa inteligente que nós conseguimos programar e conectar através de uma aplicação do nosso telefone é lindíssimo mas voltando atrás e explicando um bocadinho a história quando nós estávamos em processo de obra o meu homem lembrou-se que se calhar podia ser interessante nós termos uma instalação domótica na nossa casa para quem não sabe uma instalação domótica é uma instalação que controla e programa sistemas e dispositivos elétricos tipo portas portões interruptores histórios sistemas de temperatura até mesmo tipo câmaras de vigilância e é um sistema que controla isso tudo de forma automática e otimizada e que pode ser tudo feito remotamente através da app do vosso telefone ou de um ipad ou mesmo só com a vossa voz é maravilhoso e portanto um homem na altura lembrou-se disso e pensou why not eu achei tipo também why not e foi aí que ele fez uma pesquisa e rapidamente chegou a Legrand a Legrand para quem não sabe é uma empresa gigante eles são gigantes a nível mundial e eu não tinha essa noção mas é uma empresa que é especialista em infraestruturas e sistemas elétricos e eu tenho quase a certeza que se vocês forem olhar para os vossos interruptores e tomadas de vossa casa muitos de vocês vão descobrir que tem esses temas de Legrand eu tenho este escritório e não sabia tinha na minha casa antiga e não sabia e portanto a Legrand está um bocadinho por todo o lado e nós não nos tínhamos apercebido e depois de vermos no site e para além de mil gamas diferentes que a Legrand oferece percebemos que eles também tinham uma gama que permitia ter aquilo que nós queríamos que era uma casa conectada uma smart home e portanto entrámos em contacto com a Legrand fomos até ao showroom deles que by the way vocês também podem ir vocês podem ir tanto a nível individual como se forem um ateliê de arquitetura se forem arquitetos empreiteiros fornecedores o que for vocês podem ir ao showroom deles e nós fomos e ficámos a conhecer um bocadinho toda a gama deles que é imensa eu nunca tinha visto tanto interruptor diferente e tantas formas diferentes e tantos sistemas desde aqueles mais tradicionais que nós conhecemos como outros absolutamente mais para a frente a sério aquilo é um mundo é um mundo e eu desconhecia por completo e quase que me senti mal por não conhecer porque eles estão praticamente em todo o mundo e se calhar é aquela marca que passa despercebida mas que faz parte da vida de muitos nós e nem sabemos e foi precisamente no showroom deles que nós ficámos a conhecer a gama específica deles para tornar a vossa casa mais conectada que é a gama Valena Live Connectatum que é uma gama super fácil não só de se perceber como de instalar de funcionar trabalhar com ela é tudo mega fácil prático e intuitivo lá no showroom eles mostraram especificamente como é que tudo funciona e até fizeram algumas demonstrações porque eles têm lá um iPad e vocês podem ver tipo ao vivo num painel que eles têm como é que aquilo tudo funciona e basicamente aquilo tem um starter pack que no fundo serve de central de controle e depois o segundo passo é vocês ampliarem para a casa toda ou para a zona que quiserem tornar conectada ou seja é através de interruptores e tomadas que vocês vão ampliar e tornar a vossa casa uma smart home esses interruptores no fundo são parecidos com aqueles convencionais de irem para cima e irem para baixo mas têm então a grande vantagem de poderem ser controlados remotamente e tanto os interruptores como as tomadas que vocês quiserem conectar porque vocês de repente não têm de conectar a vossa casa toda se vocês não quiserem nós acabámos por fazer isso na nossa casa porque era uma casa nova íamos renovar tudo íamos mexer na rede elétrica enfim íamos pôr novos interruptores por toda a casa e portanto optámos por ter todos os nossos interruptores conectados e só algumas tomadas aí não decidimos pôr todas é que decidimos também ter conectadas e a diferença entre terem interruptores e tomadas conectadas de não estarem conectados é que tudo o que for conectado vocês conseguem controlar remotamente através da vossa aplicação e o que não está conectado não conseguem e posso-vos dizer que só depois de ter tudo montado e de me ter mudado para aquela casa que realmente percebi a diferença que faz ter uma casa conectada e a qualidade de vida que isso dá porque de repente eu vou aqui à minha aplicação e estando aqui no escritório neste momento a gravar para vocês eu posso ver que luzes é que estão ligadas na minha casa que eletrodoméstico é que está a ser utilizado que consumos é que eu estou a ter se me apetece ligar ou desligar os toros malta eu tenho tudo aqui isto é maravilhoso de repente não há aquela guerra de irmos deitar e o último a deitar se não apagou a luz do quarto sabem então não há aquela cena do tens de se levantar para ir apagar a luz ou fomos deitar e a luz da cozinha está acesa ou saí de casa e não tenho a certeza se desliguei o ferro ou acordo de manhã e não me apetece levantar da cama para abrir os toros estão a perceber? tudo isso eu consigo fazer através da aplicação do meu telefone vocês sacam a aplicação que é esta aqui que se chama Home Mais Control e depois tenham iPhone tenham Android tenham a Alexa da Amazon vocês conseguem depois conectar tudo então de repente eu estou em casa e posso dizer Siri apaga as luzes ou o meu homem tem Android ok Google turn off all lights e ele apaga tudo e é maravilhoso e no início de tudo quando o meu homem pensava nisso eu confesso estava tipo não faço imensa questão quero dizer assim tanto isso mas agora tenho malta eu juro já não quero outra coisa para vos dar exemplos nós temos os nossos toros programados para baixarem automaticamente quando o sol se põe para durante a semana eles abrirem a uma hora definida portanto servem de tipo de despertador imaginem que eu vou de férias durante duas semanas e estou ao meio da viagem e lembro-me esqueci-me de fechar os toros posso ir à aplicação e fechar os toros é este nível de prático e de conforto e melhor do que isso ainda é que vocês conseguem medir os vossos consumos ok portanto aqueles aparelhos elétricos ou eletrodomésticos que eu sei que uso com muita frequência seja uma máquina da loiça uma máquina da roupa um frigorífico o toalheiro a máquina do café até eu tenho todos esses aparelhos ligados a tomadas conectadas e como vos disse por serem conectadas eu consigo ver através da aplicação não só consigo controlar como consigo medir os seus consumos e acho que vocês ficariam parvos por saber o quão errados por vezes nós estamos relativamente aos nossos consumos para vos dar uma ideia nós assim que nos mudámos para aquela casa e começámos a utilizar a aplicação nós vimos logo que o nosso toalheiro consumia demasiado e que faz todo o sentido obviamente mas nós não tínhamos essa perceção porque apesar de ser uma fonte de calor constante porque está ali a aquecer as toalhas não tínhamos noção que gastava assim tanto e nós fomos ver a aplicação e ficámos tipo nem pensar e portanto hoje em dia nós temos o nosso toalheiro programado das 6 da manhã até às 10 da manhã para aquecer as toalhas logo naquela hora que é quando nós tomamos banho e depois às 10 da manhã aquilo desliga e fica desligado e portanto nós só temos aquele gasto energético durante aquelas 4 horas portanto como veem isto é uma das grandes vantagens de ter uma casa conectada não só é mesmo mega prático de repente é outro conforto acabaram-se as guerras de quem é que vai apagar a luz ou saíram de casa e esqueceram-se de apagar a luz vocês vão ver a aplicação e apagam aqui conseguem medir os vossos consumos o que a longo prazo também vos permite poupar dinheiro e até conseguem ver se bate certo com a conta de eletricidade ao final do mês sabem? mensalmente recebem um e-mail com os vossos gastos e em comparação com o mês anterior é sério é lindíssimo eu nestas coisas não sou assim nada tecnológica nem para a frente ex mas o meu homem é totalmente e eu tenho de tirar o chapéu realmente por ter tomado esta iniciativa porque eu não teria tomado e faz mesmo toda a diferença ou até imaginem casos de pessoas com mobilidade reduzida estão a perceber? faz toda a diferença de repente conseguem ter a sua central de controle de eletricidade aqui no telefone portanto sem dúvida que foi das melhores decisões que nós tomamos para aquela casa e se calhar vocês podem estar a pensar pois eu liço mas eu agora não vou fazer obras ou mudar a minha rede elétrica para ter isso não! errado! vocês não precisam de mudar nada uma coisa que vocês têm de mudar é os interruptores e tomadas que vocês têm e trocar para aqueles que querem tornar conectados e mais vocês não têm de tornar de repente toda a vossa casa conectada imaginem que vocês só querem isso para o vosso quarto porque lá está há sempre aquela guerra de quem é que vai apagar a luz até porque não temos luzes aqui na mesa de cabeceira se for o caso vocês podem começar por ter só naquela zona e se quiserem à medida do tempo vão alargando vocês só têm de começar por ter aquele starter pack que vai ser colocado onde havia outro interruptor normal e depois só têm de colocar as tomadas e os interruptores conectados que vocês quiserem e onde quiserem portanto não têm de mudar a rede elétrica não têm de abrir paredes não têm de fazer nada nós é que estávamos realmente a fazer obras e já que íamos pôr tudo novo pensámos nesta opção vocês se quiserem amanhã para a semana mudar para um compartimento ou uma zona ou mesmo a casa toda conectada vocês conseguem fazer isso e a instalação é imediata e fica logo a funcionar precisam obviamente ter internet não é? mas é imediato e depois basta sacarem a aplicação e conseguem ter a vossa casa controlada à distância de um clique ou mesmo com a vossa voz ah e obviamente conseguem controlar tudo manualmente isto de repente não é só via internet e tecnologia obviamente mantêm sempre a opção de poder ligar e desligar manualmente aliás apesar de eu terem a casa toda conectada ainda há muitas zonas em que eu vou lá mesmo com a mão porque pronto eu vivi 30 anos com interruptores e tomadas convencionais e portanto ainda não me entrou assim tão bem mas já há coisas no meu dia-a-dia em que eu de facto já mudei o chip portanto de uma maneira geral é isto acho que assim o feature mais cool da minha casa novamente lembrando-me daquele TikTok é o facto de eu ter uma casa inteligente uma smart home uma casa conectada que eu consigo controlar à distância esteja eu onde estiver deste caso da internet e portanto se eu vos estiver a dar assim 3 grandes vantagens é mesmo o fator qualidade de vida é prático poupa-vos tempo dá-vos conforto é mesmo outro nível de praticidade na vida depois a questão dos consumos elétricos e isto é mesmo verdade de repente vocês têm um controle muito maior sobre como é que andam a consumir na vossa casa e a própria app dá-vos feedback a app comunica com vocês uma vez estávamos com algumas coisas ligadas e ele deu-nos um alerta tipo uau estás quase ali atingindo o limite antes que o quadro vá abaixo depois vocês ficam tipo ai ok tenho aqui desligar isto e aquilo para evitar isso na minha casa antiga onde eu tive a temporária na altura do inverno então principalmente quando tínhamos mais coisas ligadas desaquecimentos e isso quantas vezes é que o quadro não foi abaixo isso teria dado muito jeito saber na altura e por último o facto de ser imediato como vos disse se vocês quiserem amanhã depois da manhã para a semana vocês conseguem mudar e ter toda uma nova divisão ou toda uma nova casa ao mudarem para uma casa conectada sem qualquer tipo de obras ou o que quer que seja portanto se vão lá de casa ou se gostavam de ter isto na vossa casa e acham que não é possível malta errado é possível e eu recomendo total eu estou mesmo super contente como vos disse não tinha pensado nisto mas agora que tenho não quero outra coisa estou mesmo muito feliz portanto é isto que eu tinha para partilhar com vocês eu vou deixar tudo o que é informação sobre o Legrande e sobre esta gama que é a Valena Live conectatum aqui em baixo na caixa de descrição se tiverem alguma dúvida já sabem deixem aqui em baixo na caixa de descrição para eu poder ver e responder e é isto para o vídeo de hoje espero que tenham gostado um beijinho a todos e até ao próximo vídeo aqui no canal tchau tchau tchau